Para abrir a Semana da Liberdade de Impostos, um passeio ciclístico na capital chamou a atenção de consumidores. Até abril, nós, brasileiros, trabalhamos só para o pagamento de taxas. Um passeio ciclístico abriu as comemorações da Semana da Liberdade de Impostos. Mais de 400 ciclistas pedalaram num percurso de 20 quilômetros, com o objetivo de conscientizar a população para a alta carga tributária paga no Brasil. Até agora, se a gente fosse acumular os impostos, a gente teria trabalhado simplesmente para pagar imposto. Então, digamos que se a gente fosse acumular os impostos todo momento do ano, a gente teria trabalhado até esse momento somente para pagar imposto. Durante o passeio, foram vendidas bikes sem imposto, como esta aqui, que custa 6.900. O imposto atribuído nela é de mais de 2 mil reais. Sem o tributo, ela sai por 4.627 reais, uma redução de 33% no valor. No carro da bicicleta, até mesmo dos veículos automotores, uma incidência de aproximadamente 45%, dependendo do modelo. E no caso da alimentação, em torno de 26%. Mesmo não sabendo quanto paga de imposto, esse contribuinte reclama que o dinheiro é mal aplicado pela administração pública. A gente vê aí a saúde, o jeito que está, segurança, educação, está tudo precário. Então, os governos deviam aplicar melhor o imposto que é muito grande e que todo mundo paga.